Neilton pode ser um novo reforço do Coritiba, o Coxa tá avançando nessa contratação e no vídeo de hoje a gente vai saber o que que falta pro Coxa anunciar o Neilton com o seu novo reforço. E também vamos saber sobre o zagueiro que tá deixando o time do Coritiba, vamos buscar entender o porquê que esse cara resolveu aí não ficar no Coritiba pro resto da temporada de 2020, que vai terminar só em 2021. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou te pedir caso você não seja inscrito aqui no canal, tu torcedor do Coxa, desce ali, clica no botãozinho inscrever-se que tu não vai te arrepender, tem muito vídeo do Coxa aqui, a gente fala de times de todas as partes do Brasil, então vai ali, te inscreve, tu não te arrepende e vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre o zagueiro que tá saindo do Coxa, pode ficar tranquilo, não é o Sabino, não é os Rodolfos, é um jogador não tão aproveitado assim, é o Caetano, zagueiro que foi o cara pedido pelo Eduardo Barroca, porque trabalhou com ele nas categorias de base do Corinthians, então já conhecia o jogador, quis trazer o jogador pro Coritiba pra que ele pudesse ajudar o time na temporada de 2020, não foi tão aproveitado assim, o jogador de 21 anos de idade chegou em janeiro, ele é emprestado pelo Corinthians, fez quatro jogos apenas pelo Coritiba, dois como titular e dois vindo da reserva, ele agora não vai ficar no Coxa, ele volta pro Corinthians que vai reemprestá-lo pro Oeste, onde ele jogou em 2019, então ele joga no Oeste em 2019, volta pro Corinthians, o Corinthians empresta pro Coritiba, o Coritiba não gostou muito do jogador, do desempenho do jogador, e agora o jogador vai voltar pro Corinthians que vai reemprestá-lo para o Oeste, então o Coxa vai ter menos um zagueiro no seu elenco, eu acho que não é uma perda tão grande assim, porque o jogador realmente não era ali fundamental no elenco, e o Coritiba tem bons zagueiros, o grupo de zagueiros do Coritiba é muito bom pra disputa da temporada 2020, ainda mais pensando que é um time que tá vindo da Série B, tá retornando à Série A, e tem um time de zagueiros muito bom pra disputar o Campeonato Brasileiro. Agora falar aí sobre uma contratação do Coxa, de Hilton, tem conversas avançadas pra virar reforço do Coritiba em 2020, o jogador pertence ao Vitória da Bahia, esteve emprestado aí nas últimas temporadas, ele tem contrato com o Vitória até o final do ano, porém a gente sabe que o Vitória não tem condições de bancar o salário do Neilton enquanto disputa a Série B, mais recentemente agora, ele estava no futebol do Emirados Árabes, tá voltando, e o Vitória tá tentando colocar ele novamente no mercado, ele que em 2019 esteve no elenco do time do Inter, foi reserva do Inter em 2019, e agora pode virar reforço do Coxa. O empresário do jogador confirmou a negociação, confirmou que tá negociando o Neilton com o Coritiba, o Coritiba já confirmou o interesse, porém não confirmou a negociação, apenas que interessa ao Coxa, ele que quase virou reforço do Coxa no começo do ano, mas acabou indo ali jogar no Emirados Árabes, o Globosport.com apurou que o contrato dele vai até 2022 com o Coxa, é isso que eles estão tentando, o Coxa vai contratar o Neilton e assinar um contrato até 2022 com o jogador, ou seja, ele vai jogar o restante do temporada de 2020 no Coxa e também 21 e 22, então é uma contratação de longo prazo do Coritiba, e eu acho um bom nome, não sei se eu assinaria por tanto tempo assim com o Neilton, porque é um cara irregular, é um cara que eu acho que é um bom nome pro Coritiba, é um bom nome pro ataque do Coritiba, porém é um cara muito irregular pra te assinar por três temporadas com esse jogador, então acho isso talvez um probleminha, tentaria assinar talvez até o final de 2021, mas até o final de 2022 eu acho complicado. Tecnicamente o Neilton pode entregar bastante pro Coxa, porque ele pode jogar pelos lados, ele pode jogar como segundo atacante, ele pode jogar até como um falso nove, ou até mesmo como um centroavante se precisar, eu particularmente acho que o Neilton rende melhor jogando atrás do centroavante, como um segundo atacante mesmo, ali eu acho que o Neilton consegue se destacar mais, e eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Coritiba, principalmente ele pode fazer uma boa dupla com o Sassá, os dois jogando por dentro, acho que ali ele pode se encaixar muito bem no time do Coxa, lembrando que ele já fez dupla com o Sassá no Botafogo, os dois jogaram juntos no Botafogo, então eu acho uma boa contratação, o cara ainda jovem, pode render por muitos anos no elenco do Coritiba, faço uma ressalva pelo tempo que o Globo Esporte.com apurou, que vai durar esse contrato até 2022, acho um pouquinho perigoso, um pouquinho arriscado contratar esse cara por tanto tempo assim, mas eu acho que no papel, pro momento, é um bom nome pro elenco do Coxa, faz o Coxa ficar com o elenco mais competitivo pra disputa da Série A em 2020, o Coxa que tá voltando sempre tem o objetivo de primeiro permanecer na Série A, sempre que o time volta é isso, eu acho que o Coxa tem um bom elenco pra permanecer na Série A e buscar uma vaga ali de Sul-Americana, com o Neilton agora essas chances aumentam ainda mais na minha opinião, mas comenta aí embaixo o que que tu acha dessa contratação, tu acha que é um bom nome, tu acha que o Neilton agrega no elenco do Coxa ou não, e sobre Caetano, tu acha que o Coxa fez certo em deixar o jogador sair, em deixar o jogador buscar um novo empréstimo, ou tu acha que o Coxa deveria ter continuado e dado mais oportunidades ao zagueiro. Comenta aí embaixo tua opinião, deixa teu like no vídeo que sempre é muito importante, até o próximo e tchau, tchau.